A rebelião na penitenciária de Navirei começou na tarde desta quinta-feira após o banho de sol dos presos, quando eles recusaram voltar para suas celas e deu início a uma briga entre eles, o que evoluiu para a rebelião. O presídio de Navirei tem capacidade para 278 presos e abriga atualmente 600 internos, 400 estariam participando da rebelião. O corpo de bombeiros e o SAMU prestaram socorros aos internos que ficaram feridos durante a briga entre eles. Eles foram socorridos e encaminhados para Santa Casa de Navirei. Muitos familiares dos internos se aglomeraram na frente do presídio à procura de informação. Além dos agentes penitenciários e da polícia militar que faz a segurança do presídio, equipe de policiais militares da Getan, delegados e agentes da polícia civil, policiais do DOF E policiais da Força Tática de Dourados também foram chamados para ajudar na segurança do presídio. Uma viatura da polícia civil que estava por lá de fora do presídio teve os quatro pneus murchados e as placas quebradas. A penitenciária continua sob o domínio dos presos rebelados. Não vai matar! Não vai matar! Vai tirar a raça! Vai! Vai! Todo mundo na fronteira! Não vai pegar a paz pra todos! Essa chave! Não pode não também! Vai morrer! É pra ir todo mundo! É um poço! É verdade! O verdadeiro merecedor! O verdadeiro pai de família dessa porra! Não vai! Não vai! A cadeia do comando, meu filho! A cadeia do comando! Em todo lugar vai quebrar em todo lugar! Em todo lugar vai quebrar em todo lugar! Todas as comandas vão quebrar em todo lugar! Em todo lugar vai quebrar nessa porra! Policiais continuarão fazendo a segurança do presídio durante a noite da segunda-feira. Eles se posicionaram em ponto estratégico e vão aguardar a chegada de policiais do BOPE e do Choque para adentrarem no presídio no início da manhã desta sexta-feira. A CIDADE NO BRASIL